Município de Japurã realizando a Semana do Índio, a Semana dos Povos Indígenas e a TV Sobrinhos esteve na aldeia Porto Lindo para cobrir o pontapé inicial do evento que está sendo realizado desde este sábado dia 16 do 4. O evento contou com a presença de várias autoridades municipais, dentre elas o prefeito Paulo Franjote, que exaltou a cultura indígena no município. Eu acredito que se não for a maior do Brasil, porque a do Estado eu tenho certeza que é a nível de municípios, ela está entre as maiores do Brasil. A gente quer mostrar para eles que eles são importantes para a Japurã, não só no voto, eles são importantes para a Japurã em todos os momentos de Japurã e são importantes no dia a dia, que a gente não faz só a festa do índio, como a gente estende também para eles todos os benefícios que é de direito deles. A gente acredita que no período noturno vai estar aqui a população, tanto de Japurã não indígena, quanto de Iguatemi, quanto da região, as aldeias devem se deslocar para cá, para a aldeia Porto Lindo, nesses quatro dias. Então a gente acredita que vai ter uma expectativa para 5 a 6 mil pessoas aqui nos shows à noite. Além de Paulo Franjote, a TV Sobrinho também conversou com a vereadora Aninha, que exaltou o conjunto dos poderes em prol de cuidar dos indígenas da aldeia Porto Lindo e de Japurã. Realmente a Câmara é muito parceira da comemoração dos povos indígenas, que começa hoje, são quatro dias de festa. Desde o início, quando foi falado a respeito da organização, a Câmara sempre foi parceira. E é a favor, é uma tradição que já vem acontecendo em Japurã há alguns anos, e é muito importante que isso aconteça. A gente, cada um tem um trabalho, às vezes, um pouco particular, né? Cada vereador teve, tem sua região aqui, que tem mais intimidade e acaba participando. Mas assim, o Dorival, ele leva muito as demandas da aldeia para a Câmara, né? E nós lá, em parceria com ele, a gente vem atendendo, da maneira possível, vem defendendo todas essas demandas que são levadas lá também para a Câmara. Por fim, representando o Legislativo Japurãense, juntamente com a Aninha, Walter, do PSDB, também falou com a TV Sobrinho. Cara, eu acho que é formidável essas Semanas Indígenas, em especial aqui em Japurã, onde há vários anos a Prefeitura tira uma semana e se dedica a isso, a fornecer a infraestrutura para que os povos indígenas possam fazer aí uma semana de comemoração. Então, achei assim, cara, é muito bacana, são poucos municípios que, mesmo tendo aldeia indígena, a gente vê isso acontecer e Japurã, graças aí à administração e, nessa vez, o Prefeito Paulo conduzindo isso desde o começo, a reunião, a comissão preparatória, para chegar no dia de hoje, culminando com essa abertura. Vai ter muito evento pela frente, né? Só acaba isso na semana que vem ainda. Então, assim, eu como vereador me sinto muito honrado e muito feliz de estar acompanhando esse momento aqui. E serão quase 30 equipes participando, entre masculino e feminino, ou seja, praticamente 500 atletas. Cara, isso é impressionante, né? Isso que eles ainda dão uma limitada aí, porque se não, bicho, dá muito mais, né? É impressionante. A paixão do Guarani pelo futebol é outra coisa que nos surpreende, tá? Não só aqui hoje, nessa semana, a gente vem ver isso também nas escolas, né? A gente tem aqui uma equipe de futebol do salão, inclusive participando de eventos fora, né? Dentro, agora a gente também tá participando de alguns torneios fora, onde tem participação de equipes aqui da aldeia indígena, quer dizer, com atletas dentro. Eles gostam demais, né? Eles gostam demais e formam belas equipes. E o jogo, agora há pouco, a gente acompanhando aqui, é o que eles gostam. Você viu a quantidade de gente que tinha, né? A quantidade de equipe. E eu acho que a felicidade é o que importa e é uma semana maravilhosa para todos. O evento contará com datas festivas entre os dias 16, 17, 18 e 19, torneios de futebol e também eventos culturais. E aí